Ai, caraca! Paraíso, amor! Gente, isso aqui é lindo! Ai, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Deixa o daqui, dá a mão! Vai! Foi! Caraca! Sou de topar qualquer parada Sei fazer meu carnaval E quando eu danço, nega é pra bala geral Num baile, na comunidade Numa beca social Vou conseguindo meu espaço na moral Um funcionário da elite Sempre fui trabalhador Eu sou guerreiro e reconheço meu valor Vamo lá, vamo lá, vem, vem! E hoje à noite vai ter festa, ouve o grito da galera Vem pra cá, vem pra cá Vamos acertar Aqui impacts Ai Juli, você vai ficar cheio de areia Olha o mito Ih, qual o problema A gente não ta na praia, qualquer coisa eu entro no mar e limpo Ou será que você está me emplizando? Ai, isso aí está cheio de areia, eu tô limpinha. Hoje tudo vai ser diferente, sabia? Hoje vai ser o primeiro dia do resto das nossas vidas. Que lindo! Ouvi isso em algum lugar. Mas é verdade. Hoje não vai ter perereca, mosquitos, gambeira. Vai ser só eu e você. Finalmente a gente vai ter a nossa primeira noite junto, né? Ai, eu nem acredito. Não, porque depois desse perrengue todo, a gente merece o que merece. Mas vem cá. Pra onde é que a gente vai, hein? Não, porque depois dessa areia toda e dessa praia, eu quero muito um lugar assim decente pra gente tomar um banho quentinho. O problema é que a gente não pode ir pra hotel, né? Nem se a gente der nome falso. Ih, eles sempre pedem documentos. Esse que é o problema. Mas, ó, ficou tranquilo, vou pensar no meu corpo, tá? Agora vamos aproveitar esse dia lindo aqui. Peraí, onde é que a gente tava mesmo? Ah, nega. Eu sou o cara. Vem.